Fala jovem tranquilos, tudo bom com vocês? Meu nome é William Portugal. Meu nome é Paulo Filho, bem-vindos a mais um Garage Music Wall e hoje teremos muitas coisas interessantes. Muitas coisas, um programa curiosamente feito pra você que é baixista. Sim. Temos o assunto hoje rodando no mundo dos baixistas. Teremos um baixo que... Peraí que enxergou o... É o Congonhas. Não é... O Capitão Hamilton aqui, ó. Bem-vindo ao nosso helicóptero. Nós estamos sobreboando em São Paulo, já no Cidade Alerta, de ori em tudo que acontece na cidade de São Paulo. Teremos aí um baixo especialmente desenhado para você que é Beatlemaníaco, você que curte aí a obra dos Beatles. Teremos o som novo do Derbam e teremos mais o que, Paulinho? Teremos uma baixista, a Nick West, que já tocou com muita gente boa, tão boa quanto ela. Sim. E que ela também toca um baixo um pouco diferente, né? Exatamente, cara. Você vai saber um pouco mais sobre a carreira dela e o baixo dela. Agora, e se você é baixista, se você não é baixista, se algum desses temas já te interessou, já deixa o seu like, compartilha e bora pro vídeo. E, cara, Beatles, eu acho que tem uma das maiores fan bases aí do mundo da música, né? Provavelmente. E sempre tem aquele cara ali que tá afim de um teco de cabelo do John Lennon... Tá afim de ir além, né? Isso, exatamente. Tem que ir além. De um resto de LSD que o George Harrison usou, né? Mas não é uma coisa tão difícil, assim, de conseguir, né? Melhor dizendo, quer dizer, não é tão acessível, mas também não é tão difícil quanto, sei lá, um cabelo de uma pessoa que já morreu. Sim. É um baixo, né, Paulinho? Conta aí pra galera aí melhor sobre a história desse baixo. Especialmente desenhado para fãs de Beatles. Uma das músicas mais icônicas dos Beatles, que é o Yellow Submarine, e a galera resolveu fazer um baixo inspirado no Yellow Submarine. Então eles pegaram um Fender, pegaram um Screw Precision, esse que tá aparecendo aí agora, e fizeram todo esse desenho, toda essa arte em cima do baixo, né? Como o Portugal falou, a galera gosta de ir até o extremo limite da parada, né? Exagerar um pouco no gosto, mas tudo bem, né? Se você tá disposto a pagar 1.600 dólares num baixo que custa um pouquinho menos... 1.600 dólares, malandro. Você vai desembolsar essa porra. Na verdade, não tem tanta funcionalidade assim diferente. É um Screw Precision como qualquer outro, mas, estaticamente, ele precisa deixar na sua parede ali e falar assim, olha só, gente. Se você gravar um vídeo no YouTube e quer ter como cenário, é um ornamento de 1.600 dólares. Um ornamento, exatamente. Será que tem vídeo, mano, dos caras tocando isso? Então, exatamente. Não achei vídeo, então... Eu não sei qual vai ser a inserção depois do fim desse tema agora. Então, como a gente não sabe, quer dizer, até o momento a gente não achou nenhum vídeo pra ilustrar aí o que seria esse baixo, se até o momento desse vídeo ao ar a gente não ter achado, o que a gente vai fazer? Deixar um vídeo aleatório? Sei lá, será que rola processo se a gente colocar um trechinho de ela sobre o Marini? Ou não? E você, cara? Você compraria um baixo desse? 1.600 dólares, eu não sei nem... Cara, eu sou de humanas. Quanto daria isso em reais? Caralho, sou um merda, meu irmão. Cara, é mais de 9 mil, como diria o Vegeta. Então, você pagaria tudo isso? Estaria disposto a pagar tudo isso só pra ter um baixo com desenho de um submarino amarelo? Deixe aqui nos comentários se você acha isso legal também. Se você acha muito louco, se você acha uma merda, deixe nos comentários. E temos aí um som novo de um álbum que tá sendo lançado. Isso. Derbalm, aqui de São Bernardo do Campo. Eles estão aí pra lançar o álbum Guarajanites. Belo nome. Belo nome. Que quando for lançado a gente vai contar um pouquinho melhor sobre a história, que é uma história muito curiosa a respeito. E eles lançaram o single Sem Filtro, que a gente vai conferir um trechinho aqui agora. Bom, e esse aí foi Sem Filtro, novo single do Derbalm, que foi produzido pelo Estúdio Costella, Kutia Kipólito, Forgotten Boys, as mandarinas, etc, etc, etc. Os caras que mais produzem coisas que a gente coloca aqui, tá? É, exatamente, cara. E tá pra sair aí, o disco ainda não tem uma data definida, mas assim que a gente souber aí que rolar alguma notícia, a gente vai passar pra vocês, demorou? Isso aí. Se você curtiu o nosso programa até agora, né Paulinho, o que você faz? Joinha, compartilha no final, se inscreve no canal, clica no sino. Segue a página, curte a página, compartilha tudo. Isso aí. E temos agora aqui uma história barra recomendação de uma das baixistas mais fodas do mundo hoje, né Portugal? Exatamente, cara. Nick West, se você nunca ouviu esse nome na sua vida, provavelmente em algum momento na internet você trombou com esse vídeo aqui, ó. Bom, com certeza aí, né, vendo com quem ela já tocou, se você nunca ouviu falar dela, você já ouviu ela tocar, isso é praticamente certeza, né? E esse vídeo aí foi um tributo, né? Isso, foi um tributo. Foi logo depois do falecimento do Prince, em 2016, e além do talento dela, né, que, cara, dispensa qualquer tipo de comentário, né, notório, é visível isso. E o que chamou atenção foi o baixo dela, né Paulinho? Sim. Que é um baixo bem peculiar. Então, esse baixo, cara, ele, na verdade, não é um baixo, um baixo padrãozão que vocês estão acostumados, é um chamado You Bass, né, na verdade, isso é um nome que a marca, que a marca Cala, Cala. Não sabemos a pronúncia. Essa marca aqui, ó, que essa marca fabrica, né, e esse baixo, eles chamam de Ukelele Bass, né, que ele realmente é um pouco menor, e ele tem um som ali também, lógico, mais agudo, por ser menor, ter essas cordas diferentes, e é bem legal, né, cara, porque é difícil você ver uma pessoa, você vê na internet muita gente tocando instrumentos peculiares, a gente já falou disso. Sim, fica o card aqui em cima. Exatamente. Porém, quando é uma pessoa do nível dela tocando um instrumento peculiar, você fala, pô, é um diferencial ali, né? Isso, exatamente. É um diferencial. E a Cala, é uma marca que já é famosa por fazer instrumentos, né, em formatos tanto quanto inusitados, ela inclusive fabricou aquela famosa guitarra do Prince, né, aquela do, em formato do símbolo que não tem nome, segundo ele mesmo não tinha nome aquele símbolo. E um outro fato curioso é que a própria Nick West já foi baixista do Prince. Sim. Ela já tocou com Prince, ela já tocou com o parlamento funk cadélique, então assim, né? E ela não perdeu o ritmo, porque até hoje ela tá tocando com a galera que estoura, então tipo, ela tocou com o Taylor Swift, ela tocou com o Bruno Mars. Nossa, só a galera que não manja porra nenhuma. E assim, por que ela fez esse vídeo? Ela fez esse vídeo justamente em homenagem ao Prince, que tinha acabado de falecer, como nós falamos aqui. Ela toca como participação especial de alguns outros artistas, ou então ela só tem o canal dela que ela faz alguns covers, mas você está enganado. Sim. Depois a Nick West também lançou o próprio disco, em janeiro do ano passado, o Purple Unicorn, que é toda dessas influências dela, que a Nick acumulou ao longo dos anos. E a gente vai encerrar aqui esse bloco com justamente Purple Unicorn, que você confere um trechinho aí agora, demorou? Bom, e esse foi mais um Garage Music Wall, né Paulinho? Sim. Pra nos seguir nas redes sociais, como é que faz? Todas, Music Wall, tá aqui na tela. Se você tem banda, se quiser mandar o seu material pra gente, se você vai fazer show também, manda o seu material, porque a gente está com a agenda de fevereiro pra sair em breve. Exatamente. Todos os e-mails aqui na tela também, musicwall.com e o material.com.br, como sempre. É isso aí, cara. O que você achou desse vídeo? O que você achou do conteúdo? Dá um salve aqui embaixo, sempre deixa comentado, que é muito importante, né, cara? Às vezes a gente não sabe se tá bom, se tá ruim. Enfim, pra gente tá bom, pra você, como é que tá? Tá uma merda? Então, faz que nem a nossa diretora aí, ó. Xinga muito no Twitter. E é isso aí. Até semana que vem. É nóis. E é nóis.